O Mauro Jefferson critica que o Abel Ferreira, eu acho também que o Abel Ferreira é um técnico muito questionável, não vou medir só pelos títulos que conquistou ou pelas derrotas que teve, mas também pela maneira como o time joga, e o Palmeiras é um time que sempre joga contra seus adversários mais fortes da mesma maneira. O Palmeiras recusa a bola, se fecha, tenta dificultar o jogo do aniversário e aproveitar um contra-ataque, uma jogada esporádica, foi assim que conquistou o título da Libertadores, empatando muitos jogos, ganhando na prorrogação, se classificando com um gol fora de casa, enfim, eu acho que é pouco, acho que o Palmeiras pode mais, e nesse jogo novamente ficou muito claro. Os números, inclusive, até postei isso no meu Twitter, uma semana antes desse jogo do Palmeiras contra o Chelsea, a equipe inglesa recebeu em seu estádio pela FA Cup, a Copa da Inglaterra, o Plymouth. O Plymouth é um time da terceira divisão inglesa. Para quem não sabe, a Copa da Inglaterra é a competição mais antiga do mundo, e ela mistura, evidentemente, como acontece na Copa do Brasil, times de diferentes divisões. Então, o adversário do Chelsea foi o Plymouth. E essa equipe, uma equipe bem mais modesta, claro, perdão, ela, ao longo dos 120 minutos, o Chelsea venceu na prorrogação, um golzinho, um a um, tempo normal, e o gol da classificação vira a prorrogação. Só que dessa vez o Chelsea tomou um a zero e virou, né? Contra o Palmeiras ele fez um a zero, tomou um empate e depois marcou o segundo gol. O que que aconteceu? Posse de bola do Chelsea contra o Plymouth, 72%, contra o Palmeiras, 71%. Finalizações do adversário do Chelsea, Plymouth, 11, Palmeiras, 11. Finalizações certas do Plymouth, 5, do Palmeiras, 3. Grandes chances criadas, chances claras, 3 do Plymouth, 1 do Palmeiras. Esses números são assustadores, ou seja, o Palmeiras fez um jogo que na estatística ele se assemelha demais, e também pelo que você viu em campo, né, ao modesto adversário que o Chelsea teve uma semana antes. Eu acho que o Palmeiras tem material humano para mais. Se fosse um time que trabalhasse mais com posse de bola, conseguisse esfriar o adversário, ficando com a bola, controlando o jogo em alguns momentos, desacelerando um pouco ali na hora da pressão, talvez fosse possível ameaçar mais e não se desgastar fisicamente como se desgastou. Vocês vão se lembrar que até na final da Libertadores teve o jogador do Palmeiras saindo estenuado, na maca, arrebentados. Por quê? Porque você passa o jogo inteiro marcando, correndo para fechar os caminhos do adversário. É um jogo de muito desgaste físico sem a bola. O adversário faz a bola correr. E o Palmeiras, ele jogando assim, ele desgasta demais seus jogadores. O Rony é muito sacrificado. Falta força para agredir de tanto que volta para marcar. O tempo todo. Por quê? Porque o time nunca tem a bola. Não significa não ter que marcar. Todos têm que participar do jogo sem a bola. Mas o tempo todo você está sem a bola, praticamente. Para que vocês terem uma ideia, no primeiro tempo da prorrogação, lá em Abu Dhabi, o Palmeiras teve 15% do tempo de posse de bola. 15%. Enfim, é uma estratégia. Às vezes dá certo e outras não. Mas eu chamo isso de retranca. Eu acho que é retranca. Seja do Plymouth, da terceira divisão, seja do Palmeiras campeão da Libertadores. Enfim, mas há quem gosta. Aí vai do gosto de cada um. Apenas eu tenho aqui o meu ponto de vista. Vocês podem concordar, discordar, comentando aqui no chat. Eu vou ler o superchat também aqui da galera.